Música Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi entregue na LERJ o diploma Mulher-Cidadã Leolinda de Figueiredo D'Altro. Na 17ª edição do evento, foram homenageadas 10 mulheres que tiveram contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e às questões de gênero em todo o Estado. A solenidade foi presidida pela deputada enfermeira Regiane, que falou sobre a importância do evento e de como foi feita a escolha das homenageadas. É um processo muito democrático, porque a sociedade escolhe essas mulheres. Elas não são escolhidas pela CDDM, pela nossa comissão. Elas são escolhidas no seio da população, as mulheres que trabalham desenvolvendo atividades de defesa das mulheres, contra a violência, violência física, violência obstétrica, mulheres que fortalecem a questão do trabalho, a questão das mulheres em si no Estado do Rio de Janeiro. Entre as agraciadas pelo diploma estão representantes da Polícia Civil do Estado, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, da União Brasileira de Mulheres, entre outras instituições. O ponto em comum no discurso das premiadas foi a necessidade de resistir e combater o desmonte de políticas públicas, o preconceito institucional, a violência doméstica e mostrar que as mulheres devem estar unidas para terem o direito de ocupar o espaço que quiserem, sem sofrer qualquer tipo de discriminação por isso. Acho essencial ocuparmos todos os espaços de poder e decisão. Precisamos de mistificar esse machismo, essa fala machismo patriarcal, de que mulher não pode ser da política, mulher pode sim. Se tem coisa que mulher pode é ser da política. precisamos ocupar todos os espaços de poder, precisamos aumentar, nós temos apenas 10% de mulheres no parlamento, precisamos de mais mulheres na política. Urgentemente, é uma honra imensa ter recebido esse diploma. Gratidão, gratidão, gratidão é a palavra que me define. Vamos em frente. Aplausos